Sabe aquela velha história de amor? Quando a mulher se apaixona demais pelo cara, mas não tem noção da furada que se meteu? A pessoa se vincente. Vão morrer, se não levarmos ele pra vida. Você quer morrer sem nunca ter ido à Europa? Ou quer ir à Europa e morrer tendo ido à Europa? Por que essas são as minhas únicas opções? Mila Kunis. Eu quero entender, Andrade. Você tem que engolir. Kate McKinnon. É incrível e eu quero que assuma isso. Já se sentiu tão viva? Meu ex é um espião. Quinta-feira nos cinemas. Quinta-feira nos cinemas.